E aí, gente linda, olha quem está aqui, Bob homem e Bob mulher passando desodorante. Gente, hoje a gente vai... O que quer falar? Esqueci. Ah tá, a gente vai... Hoje eu vou fazer as unhas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O que aconteceu? Olha que lindo esse cotoco, quebrou minha unha. E aí hoje eu vou fazer uma manutenção pra poder ficar bonita pra gravar. Bonita. Com as unhas arrumadas. E a Paulinha vai comigo. Vai gravar assim. Eu vou gravar assim, ó. Não, o bom de ter feito unha de gel, gente, é que a unha tá sempre boa, sabe? Porque a minha unha não fica... Tá sempre boa, detalhe. Não pare. Não, comparando com a minha unha de antigamente, sério, a minha unha não para esmalte. Aí eu vou falar um negócio, eu tenho uma leve invejinha da unha da Ana Paula, porque ela passa esmalte e fica um mês e não descasca, véi. Não descasca. E aí, o que a gente vai fazer? Paulinha vai me levar lá nas unhas, olha que chique, né? Aí ela vai fazer umas compras pro vídeo. Você vai querer fazer uma gravação de vlog, amiga? Na loja? Vai comprar umas coisas de vídeo pra gente gravar lá pro Gabizan, que vamos voltar com os vídeos de maquiagem. E depois a gente vai lá na Pets gravar uma publicidade chique, né, gente? Esses gatinhos aqui, ó. Tem que trabalhar mesmo, ó. A ração deles é cara, viu? Aí, ó, como trabalha, ó. Trabalha e trabalha. E aí vai ser bem legal. É bom que tem uma Pets aqui perto, né? E o Bob vai ficar fazendo o quê? Vou pensar em algo. Fala aí com a galera, pô. Só não é o Bob. Ué. Só não é o grande que é o Bob. Tá todo suando já, mano. Acabei de sair do banho. Ele marombou muito hoje. Mostra seus músculos para a gente. A gente quer ver os músculos. Eu tô com a pior camiseta, né, possível pra isso. Uma camiseta maior, de tamanho maior. E aí eu queria entender o que que acontece com essa mesa que toda vez que a gente senta pra trabalhar fica assim. Olha isso. É. Olha essa bagunça. Não dá uma agonia? Sim, a gente fez a... Sabe o que eu tava pensando, inclusive? Deixa eu falar aqui pra vocês. Veja se você gosta dessa ideia. De montar um escritorinho. Tipo, a gente montar lá o nosso estúdio, de um jeito bonito. Com sofá e mesa. E a gente começar a fazer as nossas reuniões lá. É, mas o problema é que às vezes você vai gravar lá e a gente vai... Aí eu vou expulsar vocês, aham. Ué, mas tem um escritório aqui. A gente tem no nosso escritório, pô. É que o nosso escritório, Gustavo, tava cagado. Você botou um... O escritório, gente, ele é todo projetado. Aí o Gustavo foi lá e botou uma tábuas de madeira em cima da mesa. É que tinha uma mesa muito curta lá. Não sei quem usava, se usava só notebook. Mostra lá, mostra lá. Vai lá mostrar a grandinha. Vai lá mostrar. Mas ficou bom, pô. Não, então vamos lá. Vai lá mostrar a grandinha. Primeiramente, não reparem a bagunça. Ai, galera. Sério. Ó, deixa eu mostrar. Mas ficou super legal, minha amiga. Primeiro que tá uma coisa, uma bagunça, assim, tristeza. Isso daqui a gente tá com os quadros que não sabem onde pôr e bota aqui. Aí, ó. Aqui ficam as coisas de câmera. E ele tem todo esse projetão, assim, que eu acho bem bonito, porém bagunçado. Sim. E aí, ó. A mesa é essa aqui, ó. Aí ele botou. Ele botou isso aqui, ó. Tá solto, tá vendo? Não, mas mostra aí de cima. Ó, uma mesa boa, pô. Uma mesa boa. Deixa eu ver. Eu queria, inclusive, refazer esse escritório inteiro, mano. Posso falar a verdade? Ó. Desde que a gente se mudou pra cá, a gente nunca reformou nada. Você acha que se você, tipo, tirasse tudo da parede, você ia fazer o quê aqui? Ia ser um quarto? Não, da parede não, só a mesa. Ia ser um quarto com uma mesa jogada na parede. Eu ia fazer, sabe o quê? Uma mesa grandona aqui. E aqui, uma mesinha de centro, aqui assim, ó, pra reunião. Ia ficar legal, né? Você acha? Ó, uma mesa aqui ia ficar legal, mas não precisa tirar. Ó, eu tiro essa bancada aqui, ó. Essa mais baixa. Faço uma mesa aqui, com cadeira dos dois lados. E aqui uma mesa de escritório de... Entendeu? É, até pra gente arrumar aqui, porque, ó, a ideia aqui era ser um instante de organização. Mas vamos lá, vamos... O Gustavo gosta de falar das minhas bagunças e eu vou falar das dele agora. Ó, uma raquete. Nossa, minha raquete não é bagunça. Isso aí é uma exposição de arte. Não, mas não tá exposto, né? Tá sim. Essa bolsinha que eu te dei pra você... Bateria. Ele te deixa aqui, não deveria... De produção. Tinha que tá no armário, porque aqui é um negócio bonito. E, olha aqui, ó. O que que é isso aqui? É uma caixa de luz. Aqui, ó. Caixa de tripé. Chegou esses dias, você tá tacando aqui como se fosse armado. A gente tem um armário pra guardar essas coisas. E é sobre isso. Eu acho legal, Gabrielinha, falar de bagunça, sabe? Eu acho bem legal. Vamos mostrar a bagunça de verdade? Gente, eu fiquei uma semana de recuperação dos sisos e eu caguei mesmo pra organização. Bom, antes do siso. Antes do siso. Aqui atrás dela já tem a bolsa jogada. Aqui, ó. Olha isso aqui, galera, que organizado. Olha a mesa dela, que organizado. Eu tava gravando, editando ontem, tá? Até as seis da tarde eu fiquei fazendo o vídeo. Aqueles que trabalham, hein? Gente, inclusive, ia ser um novo vocabulário que vocês vão ser introduzidos. Primeiro, eu, Paulinho e Bob somos grandes amigões. E segundo, a gente fala queelos. As pessoas vão entender. É uma piada interna que quando tem os grandes gabobeiros vão entender. E sim, tá bagunçado, mas você... Quer falar de bagunça? Ah, deixa eu ver a mesa. Ah, não. Eu não vou. Eu tô com a câmera, eu não vou aí. Pois é, vamos lá. Ah, ok. Eu vou imitar o Bob, dá licença. Ele chega de qualquer lugar, ele faz isso aqui, ó. E deixa aqui na porta. Ele volta as meias aqui. Ó, não tô mentindo. Não, calma. Olha aqui, ó. Isso aqui eu acabei de recolher. Ó, minha filha, eu vou imitar você então. Vou imitar você, ó. Onde você deixa o tênis? Jogado lá. Vou jogar lá embaixo. Mentira, mentira. Porque é lá que você deixa. Não deixa. Eu sempre tropeço no seu tênis. Ó, galera. Olha aqui. Não, mas... E agora você se ferrou, né? Não, mas... Olha a mesa organizada dela, ó. É isso, né? Tá bom. É sobre isso. Vamos mostrar a Totó, que ela é mais bonitinha. Ah, não. Olha aqui, ó. Gente, eu comprei um feijãozinho novo pra ele. Que é essa almofadinha. Paguei R$85,00 no seu almofado. Nossa! E sabe como que ele dorme? Com ela aqui, ó. Jogado no chão. Olha os travesseiros jogados no chão. Simplesmente eu odeio um milhão de travesseiros na cama quando eu vou dormir. Eu taco tudo no chão. Vocês são quem na relação? Eu sou a pessoa que durmo com pelo menos três travesseiros. Um abraçado, um nas pernas e um na cabeça. Eu amo. É. Isso aí, teoricamente, né, galera? Aí sabe o que acontece? Isso aí é nos primeiros quatro minutos. Depois de cinco minutos... Depois de cinco minutos de sono... Um travesseiro fica na cabeça, um fica em cima de mim e um no meu pé. É mentira? Então assim... É mentira porque olha aqui. Olha a posição deles, ó. Olha aqui, olha aqui. Não, não é mentira. Encostado em mim, no calor do caramba. Esse travesseiro aqui é o que eu uso na minha perna e aquele ali é o que eu abraço, meu filho. E quando eu acordo, sabe onde ele tá? Aqui assim, ó. Encostado em mim ali, ó. Que eu dormo ali. Ah, lindo. Você não gosta? Eu gosto. A verdade é que a gente não pode falar mal do outro. Não, porque todo mundo tem defeito. Você tem os seus e os meus. Nossa, você tá suado, velho. Olha isso aqui, troca essa roupa. Sou maromba, né, galera? É. Sabe quando você sai da academia e ainda fica com o corpo trabalhando? Hum, é isso. Marombão, um grande gostoso. Mostra esse abdômen. Não. Mostra esse abida pra gente. Vamos fazer um vídeo no próximo semana sobre academia? Vamos na academia junto com a galera? Sim, eles falaram que eles querem ver. Eu vou mostrar o treino do jeito que é, viu, galera? Vocês vão ter que aguentar. Ó, meu lookinho de academia de hoje, inclusive. Gostar? É isso, gente. Beleza. Bom, é isso. Eu vou me arrumar, senão eu vou me atrasar. Tem que sair daqui a pouco. Ah, tava no Zoom. Pô, tava todo o tempo gravando no Zoom. Ah, você é boa demais, cinegrafista, hein? Pô, amor. Você deu o Zoom, acho, agora, amor. Ah, tá. E aí, a gente vai lá e eu vou mostrar pra vocês a manutenção da minha unha. Olha que coisa horrorosa. E o que mais? E gravação na pele. Realmente, ó, essa camiseta ficou pequena pra mim, ó. Quer dizer, grande. Grande. Mas é bem confortável. Sim, olha como você tá suando, amor. Caramba, hein, meu? É que tá muito calor. Ela é gostosa, né? Sim, da Insider. Oi, Insider. Só que eu peguei no tamanho errado. É porque na época você tinha mais peso, né? Hoje você tá mais magrinho. É isso. Mas é muito confortável. Daqui a gente se vê, ó. A gente se vê, ó. Lá nas unhas. Beijos. Oi, gente. Quase que eu esqueço de fazer vlog. Tô aqui com a grande Paula. Você tá feliz? Tô. Tô pelada de roupa de academia. De pelada o quê, miga? Aí a gente veio na Pet. Deixa eu mostrar, ó. As unhas de garota. Eu não gravei vlog lá porque, tipo, não tem muito o que mostrar. Então, ó. Esse é o resultado final. Ficou perfeita, né? Putz. E olha que legal. Ai, gente. Eu tenho uma docinha de genuíria que eu ia levar pra casa. Oi, bonitinho. Olha como ele é peludo. Olha, miga. Olha aquele ali com os pezinhos pra fora. Olha o pezinho, olha o pezinho. Olha que cabelinho. É o Justin Bieber dos ratinhos. Dos ratinhos. O que é isso mesmo? É porquinho da Índia, ó. Que bonitinho. Tadinho. A Precession é um porquinho da Índia. Ou, porquinho da Índia é Precession. Olha que gordinho. Ele é muito peludo, cara. Aí, aqui na Pets, gente, sempre tem uns bichinhos pra adoar, né? Pra adotar. Eles têm a Pets adoção. O Adote Pets, na real. Eu vou mostrar pra vocês. Tem quatro gatos aqui. Sério. Sério. E aí, eu falo. Venham adotar. Adotem esses bebês, porque eles precisam de um lar. E tem dois gatinhos que são filhotes e tem dois gatos adultos. Adotem os gatos adultos. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, eles estão brincando. Ai, não. Ai, não. Olha que safadeza. Ah, eles são irmãozinhos. Tem um que tá muito na cara que são irmãos, né? Pelo telinho deles. Olha lá. Esse gatinho filhote é muito fofo. Oi, coisinha linda. E olha que legal. Eles já deixam todas as coisinhas altas pra eles. Ó, o comedor o alto. Esse aqui, ele é muito dado. Ele tava dormindo. Ele ouviu a gente chamar. Ó, aqui, ó. Ele quer carinho, ó. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá. É que safadeza pura, mamãe. Olha lá, tá arranhando. Ai, gente. Ai, agora tem esses gatos adultos aqui que tipo assim. Estão vivendo a vida boa, entendeu? Dormindo. Como eles merecem, ó. Um tá na rede ali. Tadinhos. Ai, gente. E a Paulinha falou uma coisa muito certa. Adotem gatos adultos. Porque as pessoas sempre preferem filhotes, né, Miriam? Sim, eles se adaptam, gente. Não importa se é filhotinho ou se é adulto. Eles todos são nenéns. Sim. Adotem os adultos. Os cachorrinhos e os gatinhos adultos. Sim. Porque eles têm velhinhos que ficam e vão ficando. E os filhotinhos sempre têm preferência, né? Eu vejo, às vezes, um negócio de TikTok que passa. De Jongs falando. Os gatos que, tipo, nunca foram adotados, sabe? Os gatos adultos. É, tipo, muito triste. E eles são muito amorosos. E precisam muito de um lar. Se eu não tivesse nenhum gato... Aqueles, né? Já teria pegos vários. Pegos. Olha lá, como você é safado. Você é da putinha. Você é da putinha. É a nova putinha. Já estamos em casa. A gente já almoçou. A Paulinha agora está trabalhando como uma boa trabalhadora. E o Bob também como um bom trabalhador. O que você está fazendo? Gravando. Gravando. A gente está gravando os gatinhos agora. Que é a parte que a gente vai fazer em casa. E, gente, eu ia falar para vocês que é uma parte muito boa de gravar. Porque você tem que ficar mexendo com os gatinhos, entendeu? Mexendo com os gatinhos. E eu acho muito relaxante. Se alguém, inclusive... Se existisse um emprego de você ficar brincando com gatos e observando gatos... Eu... Deve ter. É a melhor coisa do mundo. Eles são terapêuticos. Por acaso, quem está assistindo aí, não tem um bichinho de estimação? Um bichinho, né? Um animalzinho. Não, é muito velho. Fala assim... Você tem algum pet? A pergunta é se tem ou se não tem. É, se você... Só responde quem não tem. Porque eu vou falar para você que não tem, que é a melhor coisa que existe, né, amiga? Fala aí. Você que dorme com a pite, sua grande cachorra. Sim, não tem igual. É o amor verdadeiro. É o amor verdadeiro. Gente, comenta aqui. Não, é muito bom. É, muito bom, né? Mas tem que ter com responsabilidade também, não é brincadeira. Sim, não é para pegar para se divertir. Não é para pegar. Você tem que ter certeza, porque é para o resto da vida, né? Sim. A vida do animal. Adotar com consciência. De que... De que você vai ter que dar, além de comida, você tem que levar no veterinário frequentemente, tem que dar atenção, né, Pitú? É muito além do que a gente imagina. A Pitú é linda. Deixem o like aí no vídeo e sejam felizes. Obrigada por quem me ama. E quem não me ama, deita na cama. Tchau.